Com você, nós podemos levar aqui a gente. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Labirinto, o nosso jogo do ter e do ser. Hoje, falando sobre assuntos aos quais muitas vezes nós não conseguimos resolver e vamos levando esses assuntos pendentes aí vida fora. Antes de voltarmos ao nosso assunto, eu gostaria de estar fazendo um convite a você para que você possa ser um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode ligar para o telefone 0800 12 18 38. Voltando aos nossos assuntos que ainda estão pendentes na nossa vida, você tem algum assunto que está pendente aí na sua vida que você não solucionou dentro de você? Como é que nós podemos fazer para solucionarmos? Depois de você assistir todos os nossos programas, eu tenho certeza que você teve algum aprendizado começando a compreender, começando a entender que estes sentimentos que nos deixam presos a pessoas, a situações, a perdas, são entraves para a nossa evolução espiritual. O convite é justamente esse, para que você possa estar estancando essas feridas internas, para que você comece um trabalho curador com você mesmo. O primeiro passo que você pode estar tomando em relação a você mesmo é se reconhecer. Se reconhecer, saber e assumir os sentimentos que você se encontra neste momento. Quais são os sentimentos que você se encontra neste momento? Após ter vivenciado algum sofrimento muito grande, ter passado muitas vezes por agressões durante a infância, não é verdade? Às vezes nós passamos por situações na nossa infância que ficam sequelas para a nossa vida adulta. Então nós podemos estar curando, o seu amor pode estar curando essas feridas. Às vezes nós acabamos de passar por um divórcio, ou passamos pela perda do companheiro, da companheira, ou a perda de algum ente querido, ou muitas vezes temos que enfrentar doenças na família, ou doenças conosco mesmo, que é uma mensagem para nos dizer que nós não temos nos tratado com amor. Então nós somatizamos essa doença, a falta de amor do nosso próprio amor, a falta do nosso próprio amor para conosco mesmo. Então justamente aí é que entra você observar qual é o momento que você se encontra na sua vida. Qual é o momento que você se encontra de sofrimento, ou de angústia, ou de situações das quais você não quer entrar em contato. Tudo isso eu posso dizer a você que se chama assuntos pendentes, verdadeiramente. Então que tal você começar a olhar para isso e buscar uma ajuda? Você pode estar buscando uma ajuda terapêutica muitas vezes, para que você possa compreender e entender essas situações psicológicas que se criaram dentro de você. E você pode principalmente estar buscando uma ajuda espiritual. Você pode estar buscando através do Evangelho de Jesus. É exatamente através das lições, através das parábolas de Jesus, começar a entender que você tem a capacidade de renovar a sua vida, de olhar para essas situações que te machucaram de uma forma diferente. A história, muitas vezes, ela não vai estar se modificando. Mas a capacidade que você tem de olhar para esta dor de uma forma diferente, de uma forma mais branda, vai estar amenizando essas dores emocionais que nós temos. Porque justamente é aqui, neste planeta, neste momento, nesta situação que você está vivenciando, que você está sendo chamado para ser despertado, para algo maior, para esta capacidade maior que você tem aí dentro de você, esta força que ainda se encontra adormecida. E muitas vezes nós despertamos rapidinho quando a dor chega na nossa vida. Mas nós já estamos cansados de sofrer. Você não está cansado de sofrer? Nós estamos falando dessa ferida emocional, nós estamos falando de todas essas situações as quais nós passamos durante a nossa vida e que nos deixa sufocados, angustiados, com medo de dar um passo adiante. É exatamente este momento que eu estou dizendo para você se armar desta coragem interior que você tem e que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer porque nos identificamos apenas com as coisas materiais. Todos nós temos o nosso anjo da guarda. Você, sentindo toda esta proteção e sentindo todo este acolhimento, você vai ter a oportunidade de se liberar, de se libertar disso que ficou estagnado aí dentro de você. Você pode, primeiramente, começar a liberar essas lágrimas reprimidas que nós temos, esses sentimentos secretos que acontecem dentro de nós, que nós nem queremos entrar em contato. Veja a importância do amor na nossa vida. Veja a importância de nós percebermos que, apesar de toda essa sombra que existe dentro de nós, envolvida por todo esse sofrimento, nós temos uma capacidade muito grande, nós temos o nosso ser. E o nosso ser tem um potencial gigantesco. É este o convite para que nós possamos estar resolvendo esses assuntos pendentes. É um convite que eu faço a você, meu amigo, minha amiga, para que você comece a resolver os seus assuntos pendentes. Nós vamos para os nossos intervalos e já voltamos. Legenda Adriana Zanotto